O que é a Rádio Fraternidade? A Rádio Evoluir de Juiz de Fora e tantos corações que estão nesse momento vinculados aos espaços retransmissores, que Jesus possa nos abençoar. Gostaria de abraçar com muito carinho os nossos amigos da sala falando do Espiritismo na Rede Amigo. E hoje, especialmente, por estarmos completando o 28º encontro desse programa Amor e Sabedorias de Emmanuel. Lembrando que nós já atingimos o número de 70 programas das quintas-feiras, os princípios básicos da doutrina espírita. Portanto, é uma jornada que vem sendo construída com muita alegria, com muito esforço, com muito carinho de nossa parte, tendo na nossa companheira Rosângela, essa veleira que toma conta, que conduz o trabalho com tanta eficiência e com tanta dedicação. Nós aproveitamos para também endereçar um abraço ao nosso grande amigo, o José Aparecido, que é o fomentador, o idealizador, aquele que vem sustentando esse trabalho hercúleo da Rede Amigo Espírita, hoje, caminhando para 30 mil amigos cadastrados e divulgando a doutrina espírita de uma forma tão exuberante, atendendo a todas as regiões do nosso Brasil, outros países, dando oportunidade a tantos trabalhadores que têm se esmerado na divulgação da doutrina espírita, apresentando tantos estilos num verdadeiro trabalho de unificação, ou seja, abrindo possibilidades para que todos que aqui se vinculam possam receber a mensagem do Evangelho e da doutrina espírita de acordo com as suas necessidades, não é mesmo? Desde os mais intelectuais, aqueles que estão dando os primeiros passos, como nós mesmos, através de vídeos, de áudios, de artigos, de grupos de estudos, de convivência, promovendo encontros, enfim, é uma verdadeira festa espiritual que, tendo a espiritualidade encontrado uma forma, mais uma, um mecanismo para expandir a doutrina espírita e formar, de uma forma despretensiosa, mas uma grande rede de amigos, um grande movimento de fraternidade. Portanto, queridos amigos, a gente abraça a todos e rogamos a Jesus que nos inspire nesta noite. E ao nosso benfeitor Emmanuel e todo o seu grande projeto que vem nos auxiliando, quando Chico aqui esteve e agora no mundo espiritual, esse projeto de nos auxiliar no entendimento da codificação espírita. Portanto, que todos esses amigos espirituais possam nos inspirar nesse momento. Nós estamos trabalhando nesse programa com o livro Leis de Amor, que foi editado por Emmanuel, através da mediunidade de Chico e de Valdo Vieira, atendendo solicitações, perguntas que foram formuladas por membros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. E esse livro foi publicado pela própria FESP. E nós trabalhamos por duas semanas o primeiro capítulo, intitulado Leis de Amor, Causas Espirituais das Doenças. E hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo, que é intitulado Parentesco e Filiação. São 17 perguntas, nós vamos trabalhando uma por uma, e à medida do possível, a gente, aliás, diga-se de passagem, são isso mesmo, 17 perguntas. Então nós vamos lendo, comentando, e vamos aguardar até onde está nos reservado o ensejo para trabalhar nesta noite. Se a gente não concluir esse capítulo nesta noite, nós nos comprometemos na próxima semana a dar continuidade na segunda parte. Vamos lá, abraçando o Brás, o Simplício, a Marli, todos os companheiros, a Neuza, o Ximêndes, todo mundo que está no chat, eu convido vocês a participarem com perguntas também e com os comentários para que a gente possa dinamizar o estudo em grupo. Foi questionado assim ao nosso benfeitor do Brasil, Emmanuel. Repetindo, a morte arquiva os serviços inacabados das criaturas humanas? Resposta, no mundo, a morte parece uma estação de problemas insolvíveis. Arquivando serviços inacabados. Entretanto, isto é apenas aparência. Deus nos impõe a reencarnação, conforme a questão 132 do Livro dos Espíritos, com o fim de nos fazer progredir. E buscando refletir com Paulo de Tarso, na sua carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo da gentilidade vai dizer para nós que uma vida só não basta, porque se fosse uma vida só, seria vã a nossa fé. Nós vamos percebendo a importância de compreendermos as leis da vida através dessa chave bendita que a doutrina espírita nos oferece para observarmos quanto a misericórdia da providência divina nos coloca naquela posição importante para o nosso burilamento, para o nosso progresso. Portanto, a morte, para muitos, parece uma estação que vai definir uma posição de um arquivamento de muitos serviços inacabados. E, na realidade, não é a realidade. Ou seja, não apresenta para nós uma explicação coerente com os próprios princípios da evolução. Nós gostamos de refletir que nós temos muitos problemas que nós conseguimos resolver, equações difíceis e que vamos desenvolvendo habilidades para solucioná-las à medida em que vamos jornadeando na reencarnação. Mas temos para nós que a maior parte dos dramas, dos desafios, nós estamos, em alguns casos, dando um pontapé inicial num procedimento, fazendo uma analogia com uma partida de futebol. Em alguns, nós já estamos desenvolvendo com uma certa habilidade, com uma certa desenvoltura importante. Existem assuntos que nós ainda nem começamos a refletir sobre eles. E, quando o anjo inesperado da desencarnação nos visita para o convite para a mudança de frequência vibratória, para continuarmos a vida no mundo espiritual, alguns destes processos como que ficam arquivados. E outros, nós vamos como que nos felicitando no mundo espiritual por ter concluído. Mas, fica bem claro para nós, pela nossa insuficiência, pela nossa timidez, pela nossa dificuldade, pela nossa posição ainda canhada na esteira da evolução, que a maioria das nossas questões vão ser retomadas no tempo certo, na hora bendita. Questão de número 2. As consequências dos crimes obscuros dos homens terminam com a morte? Resposta. Dramas passionais, crimes que não foram investigados pelos juízes humanos, tragédias íntimas e assaltos na sombra, cujos protagonistas sabemos identificar por vítimas e carrascos, não desaparecem no silêncio do túmulo, porque a vida prossegue além da morte, desdobrando causas e consequências. Quantos depoimentos nós encontramos através de médiuns abalizados, de dramas que, quando protagonizados na terra, ficaram no silêncio, ficaram guardados seja por um, seja por alguns, sem serem revelados e por isto punidos pela própria justiça do mundo e que ao chegar no mundo espiritual, toda a dramaticidade, todas as complexidades que ensejam aquele acontecimento se desdobra, trazendo com isso consequências muito difíceis para aqueles que se envolveram dentro destes procedimentos que a lei de causa e efeito vai trazer de volta para nós. Por isso, queridos amigos, a doutrina espírita vem nos apontar os caminhos para percorrermos com o objetivo claro de transformar a nós mesmos, de trabalhar na reforma íntima, no cuidado com as questões morais, procurarmos agir com prudência, com justiça, nos vincularmos com a caridade, estabelecermos uma norma de conduta fraterna, tolerante, respeitosa, para que efetivamente possamos ir vencendo gradativamente aquelas dificuldades que nós lá atrás fomos e ainda continuamos ser agentes para promover dificuldade para o semelhante quanto para nós mesmos. Portanto, é muito importante que possamos verificar que vítimas e carrascos na realidade são posições transitórias que ocupamos dentro da própria dramaticidade da vida que vai apontando para nós os nossos limites e, acima de tudo, as possibilidades de soerguimento diante da própria providência divina que jamais nos situa uns à frente dos outros sem uma finalidade, sem uma causa, sem um objetivo de educação espiritual. Questão de número 3. O princípio de causa e efeito funciona além da morte? Resposta. O princípio de causa e efeito tanto funciona tanto funciona na existência humana quanto além dos implementos físicos perecíveis. Emmanuel, com a sua didática singular, vem nos apontar um ponto aqui, vamos dizer assim, um princípio que norteia o nosso próprio caminho na Terra. nós estamos envolvidos dentro de uma grande teia que nós mesmos vamos construindo individualmente e coletivamente. Portanto, na Terra, nós estamos respondendo pela semeadura do ontem, que pode ter sido em existências pregressas, quanto o nosso ontem mais próximo. e com isso a lei vai nos remontando, vai nos trazendo princípios norteadores para que nós possamos nos conter, para que a dor seja um anjo bendito que nos visite para nos fazer reconhecer a nossa incapacidade diante do Eterno e ao mesmo tempo a nossa responsabilidade diante daqueles processos que estão confiados em nossas consciências. Não é isso? Então, nós falamos no início, a partir da primeira questão, que em alguns dramas nós vamos ter respostas quando chegar no mundo espiritual. Mas, se a gente for pensar, se a gente for refletir com mais cuidado, uma atitude indevida ou bendita aqui na Terra, o ato em si já começa a trazer para nós responsabilidades e repercussões. Certa feita, Emmanuel disse para Chico Xavier que o bem que semeamos em algum lugar será o advogado daquele que exercitou o bem será o advogado para ele em todas as partes no tempo de Deus. Então, isso é extremamente importante, porque semear vento colhe-se tempestade. Fazer o bem, o bem ele esparge, ele sustenta, ele garante, ele assegura aquela condição de pacificação interior diante da nossa própria consciência. Então, fica para nós como pontos de reflexão sobre as nossas responsabilidades diante dos atos. Aí nos faz, agora, a memória nos ajuda a remontar, por exemplo, uma equação que Emmanuel nos apresenta no livro Pensamento e Vida quando ele diz assim, eu vou buscar na memória, que o reflexo esboça a emotividade, a emotividade plasma a ideia, a ideia antecede a atitude, a palavra e a ação. Então, nós estamos respondendo na vida diante dos reflexos que nós mesmos instauramos dentro de nós mesmos, pela nossa condição, pela nossa possibilidade de escolher. Portanto, escolhe, exercita, repete, com o passar do tempo trabalhando emoções, sentimentos, nós vamos instaurando dentro de nós esses reflexos, aqueles pontos que vão ser, vamos dizer assim, aquelas notas a expressarem na nossa casa mental e que nós vamos trabalhar com ela no grande futuro. Portanto, agora, nós estamos respondendo diante desses reflexos que vão plasmando emotividade. E quando esse mecanismo é acionado, não tem como a mente impedir que o reflexo, a emoção se esboce. Mas, nós temos condições de administrar quando a ideia vai tomando o corpo para que a gente possa não permitir que essa ideia seja traduzida em ações que, para nós, podem já estar se configurando como atitudes indevidas. O Senhor, o Espírito da Verdade, vem inspirar Allan Kardec no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo indicando que é necessário implementarmos, vincularmos, agirmos na caridade, porque fora da caridade não há salvação. Quando operamos no bem, repetimos, nós vamos criando um mecanismo, um movimento de repetição, com isso vamos instalando reflexos positivos que vão substituindo aqueles de hábitos impensados ou inferiores que nós sustentamos lá atrás. Portanto, reflitamos quanto a esse momento bendito que nós estamos nos descobrindo. esse instante que a providência divina vai descortinando para todos nós a nossa real posição espiritual, porque tomando consciência dela, nós vamos eminentemente trabalhando com possibilidades de mais acerto, vamos dizer assim, para que a gente possa permitir que o homem novo nasça, que o homem novo venha substituir esse homem velho ainda muito vinculado nas questões da periferia, as questões da ilusão que ainda, vamos dizer assim, nos aprisionam no passado que tem ainda muitas máculas. Continuando, para onde nos conduz à morte? Essa pergunta é extremamente valorosa. Para onde nos conduz à morte? Resposta, por que nós outros, seres humanos, encarnados e desencarnados, somos ainda discípulos imperfeitos e inexperientes da vida? A morte não nos impele em definitivo às esferas superiores e nem nos rebaixa indefinidamente a círculos degradantes. Olha que interessante a resposta. Seres humanos encarnados e desencarnados a definir que a humanidade ela prossegue resoluta, ativa no mundo espiritual. Somos discípulos, ou seja, aprendizes imperfeitos e inexperientes diante da vida. Observem, Emmanuel dizia que nós somos inexperientes. Ele está se colocando na condição de inexperiente, não vamos entrar no mérito, mas com uma postura de humildade que ele sempre demonstrou para nós como um grande educador, ele vem dizer para nós que nós estamos num momento quanto humanidade ainda de muita incipiência, muita fragilidade e com isso a morte não vai nos garantir uma posição elevada e muito menos vai nos rebaixar naquelas condições que nos aprisionam dentro da própria cultura religiosa do inferno, que é aquela condição de não termos mais possibilidade. Não. A Vida Continua Diga-se de passagem é o tema do último livro psicografado por Chico Xavier do autor André Luiz. Dentro daquela coleção Nosso Lar A Vida Continua A Vida Continua tal qual nós estamos sustentando-a aqui na Terra. Este é um ponto muito importante para nós refletirmos quanto espíritas quanto cristãos. Por quê? Não podemos esperar que um ato devocional uma confissão ou um arrependimento vai nos livrar da responsabilidade que nós vamos assumindo a medida em que estamos jornadeando na Terra. Escreveu no livro da vida o livro da vida há de nos mostrar essas páginas que por certo necessitarão serem revistas serem reavaliadas. Não é mesmo? Eu costumo nos nossos estudos falar para os amigos assim tal dia o Haddad popular diz que tal vida tal morte e eu faço um ajuste e digo assim tal dia tal noite portanto o seu dia a sua alimentação mental a morada espiritual que você estabelece durante as suas ações na vigília elas vão configurar elas vão ser se apresentar no momento em que você for dormir sono do corpo sonho do espírito nós vamos sonhar nós vamos vibrar nós vamos agir de acordo com aquele mundo mental que vamos sustentando no dia a dia aí quando a gente vai falar da desencarnação o raciocínio é o mesmo é só fazermos uma somatória do mundo mental que nós alimentamos durante a encarnação inteira obviamente que esse mundo mental ele foi sustentado por ideias por emoções por sentimentos em ciclos bem variados da nossa existência mas a gente pode perceber que existem tônicas que nós vamos sustentando ao longo de uma existência na terra e essa tônica de vida ela vai ser vamos dizer assim a chancela ela vai nos colocar naquela condição que nós mesmos procuramos durante as nossas escolhas as nossas ações no plano da reencarnação que é a obra bendita que nós temos nas mãos para realizar no que remonta ao nosso aprimoramento como espíritos filhos de Deus continuando pergunta número 5 para as criaturas humanas o que significa a vida terrestre resposta considera considera nos a lei divina por inteligências juvenis sob o patrocínio da escola concedendo-nos na vida terrestre o mais alto campo edificante e reeducativo queridos amigos aqui essa última essa última consideração desse pensamento nos faz refletir sobre a condição enfática que Emmanuel define aqui com relação a reencarnação o mais alto campo edificante e reeducativo a vida terrestre por isso precisamos valorizá-la por isso temos que cuidar dela com muita dedicação com muita responsabilidade porque a fuga das nossas responsabilidades elas na realidade vão definir para nós posteriormente uma possibilidade de uma um estado de falência e por isso a própria providência divina sintomaticamente nos traz de volta para a reencarnação muitas vezes a duras penas a vivermos processos expiatórios de muitas dores por termos abandonado esse campo edificante então o patrocínio da escola nos apresenta muitos departamentos muitas matérias e as lições elas vão nos visitando à medida em que nós vamos procurando este aprimoramento com isso amigos não vale hesitar temos que encarar não é produtivo fugir e muito menos nos rebelar você pode fugir inclusive pela indiferença ou pode também optar pela ilusão o que vale na vida é nos sentirmos como filhos de Deus por isso colocá-lo na nossa caminhada no nosso coração no sentido de procurar entender os desígnios para sermos resignados a Eugênia está colocando a resignação aí como um ponto importantíssimo obrigado Eugênia pela sua participação sermos resignados como também obedientes obedientes àquelas lições que estão nos convidando a marcha para o aprimoramento na contenção procurar verificar o porquê a decepção conversávamos com um companheiro hoje ele veio me dizer sobre um acontecimento na vida dele atualmente em que ele se sentiu sumariamente invadido e desrespeitado no momento o nosso coração se compungiu nos sensibilizamos com a dor dele convidamos para orar para pacificar o mundo íntimo e depois que nós saímos daquela situação caminhávamos sós eu fiz uma prece e pedi inspiração aí naquele momento uma resposta me visitou ele não pode imaginar o que esse mal na realidade é tão pequeno perto de um mal maior que ele desconhece e que estava a caminho aí eu pensei comigo mesmo a providência divina sustentando os nossos corações diante da caminhada nós não sabemos com clareza quais são aqueles compromissos que nós assumimos eles vão sendo revelados à medida que o indivíduo caminha compromissos assumidos antes de reencarnar por isso em determinados momentos a providência divina encontra o viajor sem rumo sem norte sem buço e muitas vezes é necessário que haja uma intervenção e muitas vezes nestes movimentos o indivíduo se rebela cai em depressão alimenta angústia mágoa tristezas caminha no vale da violência quer rebater quer brigar quer disputar e a gente não sabe o que efetivamente Deus está se revelando para nós através desses acontecimentos para nos direcionar para um pouso de maior tranquilidade de maior segurança por isso nós precisamos aprender a orar e buscar inspiração nos momentos difíceis da vida quanto também naqueles instantes que a alegria bate na nossa porta para as criaturas humanas o que significa a vida terrestre portanto Emmanuel vem dizer o mais alto campo edificante e reeducativo continuando questão de número seis qual a conexão entre a consanguinidade e o destino resposta nos elos da consanguinidade reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal através das portas benditas da reencarnação meu Deus que resposta a gente observa que os espíritos nobres os benfeitores como Emmanuel tem uma capacidade de síntese extraordinária e essa síntese ela traz para nós muitas vias que podem ser percorridas e obviamente nós estamos sendo inspirados pela providência divina que tutela a todos nós que estamos acessando a esse espaço bendito para que a gente aborde assuntos que sejam pertinentes às nossas necessidades quanto àqueles que estamos nos reunindo despretensiosamente mas ao mesmo tempo com o desejo de aprender portanto bem-aventurado és tu que está aqui agora conosco dando as mãos sem julgamentos apressados ou sem aquele juízo de valor que pode definir um estado vibracional não qualificado ninguém aqui é professor ninguém sabe mais do que o outro o nosso papel aqui por exemplo é de ser um facilitador por isso é que nós estamos buscando o pensamento de Emmanuel para a gente entender um pouco mais o pensamento de Kardec ou do Espírito da Verdade mas vamos voltar o texto vem dizer que nos elos da consanguinidade reavemos o convívio se a gente se nos determos aqui no reaver o convívio nós já temos aqui uma base de reflexão na lei de sociedade no livro dos Espíritos Kardec faz uma série de questões aos Espíritos que se revelam bondosos e eficientes educadores da luz apontando para nós que não há evolução caminhando o ser dissociado do convívio convivência é uma das bases mais solidificadas do aprendizado porque é na convivência é na troca é recebendo e ao mesmo tempo oferecendo é que nós vamos fixando os caracteres pelas vias das emoções dos sentimentos conquistando virtudes como por exemplo da gratidão da temperança da tolerância não é mesmo? portanto devemos observar que no convívio nós encontramos os maiores tesouros que representam a perfeição do Criador e o convívio e o convite para que nos tornemos perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial é uma das afirmativas de Jesus que mais mexem com a nossa intimidade porque ele vem dizer assim ele vem o Senhor dizer sede perfeito como perfeito é o vosso Pai ele não disse sede perfeito como perfeito é o nosso Pai o nosso Pai é aquele que está nos céus e que nós devemos juntos orar pedindo as bênçãos mas a relação do discípulo do filho é com o Pai que se manifesta nele portanto a minha concepção o meu sentimento com relação a Deus é diferente do da Rosângela é diferente do da Marli é diferente de todos que estão aqui na sala embora o Criador seja um só é óbvio portanto queridos amigos é muito importante que nós possamos verificar que o Senhor da Vida nos concede portanto os tesouros que são os corações para que nós possamos cuidando desses corações termos a oportunidade de aprender a cuidar dos nossos então no que remonta a questão da consanguinidade e do destino é maravilhoso dizer que nós reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associaram ao destino o destino ele é uma resposta do nosso caráter que por sua vez é a resposta dos nossos hábitos e que por sua vez é a consequência das nossas ações então a ação ela pode arredondar no hábito quando repetida e a partir do hábito nós vamos formando portanto nosso caráter e o nosso caráter vai apresentar o nosso destino eu fiz o caminho de trás para frente né é 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 esse do início novamente para o final para que a gente possa perceber que existe uma equação nesses procedimentos e que o destino ele na realidade é a resposta do investimento nosso diante daqueles que nós escolhemos e que nos escolheram para estabelecer os elos eu gostaria de perguntar para vocês que estão no chat se o pensamento está claro né é eu estou vendo uma frase do Márcio Márcio muito bom a sua participação meu amigo aí você está dizendo eu estou quieto por medo de cair né eu vejo que ele está efetivamente se projetando assim numa reflexão interagindo com os demais porque está havendo discussões no chat eu estou acompanhando mas eu gostaria de dizer que a gente muitas vezes por uma medida de prudência a gente põe o pé no freio o medo de cair ele é bendito mas nós temos que observar se esse medo na realidade não é expressão do nosso do nosso egoísmo ou do nosso orgulho porque o medo para alguns tratadistas é o antônimo do amor então existe o medo positivo e o medo negativo nós precisamos ser corajosos para enfrentar fazer um enfrentamento enfrentamento no seu sentido de procurar compreender o seu mundo íntimo as suas limitações e muitas e nós temos no convívio com o semelhante essa oportunidade porque o próximo ele está nos dizendo sobre a nossa posição ninguém grita com o outro sem motivo ninguém cobra do outro sem razão ninguém é indiferente conosco efetivamente porque nós estamos oferecendo bênçãos as disputas muitas vezes que o convívio que no convívio nós alimentamos elas falam com muita clareza da nossa condição egoica a nossa necessidade de orgulho de supremacia de sermos vitoriosos de convencer então é tudo é todo um movimento de muita importância para nós e a vida está nos devolvendo olha que beleza essa resposta devolvendo no convívio todos aqueles que se nos associaram ao destino pelos vínculos do bem ou do mal dentro da nossa casa a vida está nos devolvendo o bem e o mal na dimensão que nós podemos ombrear ninguém queridos irmãos isso é um assunto delicado complexo e que se a gente não colocar evangelho se nós não trazermos Jesus para sentar conosco e nós ouvirmos a mensagem da boa nova de alma para alma de coração para coração o assunto ele costuma ser inabordável porque muitos de nós na sociedade atual estamos preferindo fugir dos desafios em nome em nome de um bem estar fictício porque quando fugirmos dos desafios na realidade nós estamos adiando-os porque se o desafio bateu na sua porta é porque ele tem o seu número quando eu falo seu é no sentido didático da expressão seu é para todos nós eu costumo brincar dizendo que a minha dor tem o número da minha antigamente a gente falava da minha chinela é o número certinho nem mais nem menos então por que querer abandonar aí a gente vai refletir meus irmãos em assuntos delicadíssimos como os que são discutidos dentro do instituto sagrado do lar por que tantas famílias se desgringolando por que o índice de adultério aumentando por que que nós estamos vivendo um instante de tantas separações de tantos abandonos e tudo isso a gente vai verificando não é na prática porque são ciclos que se fecharam como alguns amigos espíritas costumam afirmar meu ciclo terminou com ele tá bendito é o ciclo que é encerrado em regiões celestiais aonde as almas se libertam para operar em outras sendas mas a gente vai verificando que que como que nós podemos imaginar refletir e apoiar um ciclo que se fecha você deixando para trás um lastro de corações que estarão sendo fragilizados por estas separações quantos filhos se tornam problemas porque os problemas não foram solucionados pelos seus pais então queridos irmãos é necessário que nós possamos pensar com mais calma e sem preconceito e sem se fechar porque estudar Emmanuel estudar Kardec estudar a codificação espírita é como se é como se estivéssemos usando uma espada para abrir a nossa intimidade e entender entender quais são as nossas tendências e o porquê que essas almas que deixam rastros de luz suportam até o fim ou pelo menos teoricamente até as suas forças se extenuarem com tanta com tanta nobreza mesmo sangrando e indo até o fim como foi a vida do Chico Xavier que para nós é um grande exemplo e nós trazemos o Chico porque o Chico levou as suas dores o seu calvário até o fim dizendo para nós que nós precisamos fazer o mesmo embora muitas vezes a gente fica sentado nas cadeiras das discussões analisando se o Chico é alma pura alma nobre se é alma que nós podemos caminhar juntos se não podemos e se perde um longo tempo com discussões estéreis porque na realidade o Chico é um grande amigo é uma alma que eu reputo como uma alma mãe que distribuía flores para os homens para que os homens se encantassem com a magnitude do evangelho e suas almas mães fazem isso com delicadeza e com eficiência nós temos muito que aprender e na família nós temos portanto de volta aquela semeadura implementada no ontem e que precisa de ser valorizada no agora para que nós possamos não só crescermos como espíritos como filhos mas também nos qualificarmos como pais como mães como irmãos como cunhados como sogras como sogros gêmeos primos vizinhos empregados não é mesmo e por aí vai na senda da parentela corporal porque a gente aprende nós precisamos de aprender que há duas parentelas a parentela física e a parentela espiritual nós aprendemos no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 14 que não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família e sim os da simpatia e da comunhão de ideias os quais prendem os espíritos antes durante e depois de suas encarnações e que quando estamos inseridos na parentela corporal portanto não encontrando tantas afinidades é porque são estes que nós precisamos de ter muita atenção muito cuidado muito carinho para que não aconteça o que é um fato que se repete com muita insistência na humanidade terrena as famílias as famílias espirituais elas são duráveis as famílias corporais são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual esse texto é de Allan Kardec então nós temos que investir porque se estamos com corações que de repente realmente não tem a ver com o nosso coração nós temos que verificar e pensar por que que eles estão conosco e até vou dizer mais por que que nós estamos com eles porque certa feita um amigo espiritual me disse que a gente tem uma tendência a falar que a gente está aturando aqui em Minas tem uma linguagem muito interessante que a gente está aturando aturando o outro e na realidade de repente é ele que está nos aturando ele que está nos suportando por que tudo isso será que essa indiferença ela é o reflexo do que eu promovi será que esse ódio essa dificuldade essa mágoa que não sara e que muitas vezes o indivíduo faz tudo para diminuir ela não é proveniente de um drama de uma dificuldade que eu implementei no coração desse companheiro como eu não tenho condições graças a Deus de avaliar se a parentela é corporal e que vai acabar não é no seu sentido definitivo porque alguns alguns contextos é é interrompido até por benefício até por misericórdia mas depois os dois ou o agrupamento vai se reencontrar não tenho dúvida aí a gente vai entender né nos vem a memória o evangelho de Mateus quando Jesus no capítulo capítulo 5 vai dizer reconcilia-te com o adversário depressa enquanto está a caminho com ele para que ele não te te entregue para o juiz olha que interessante reconciliar com o adversário depressa depressa porque a gente não sabe quantos milênios são necessários para reunir um grupo de quatro de dez já pensaram cada um de nós com livre arbítrio o trabalho que foi para os espíritos conseguir reunir quatro ah estava um lá do outro lado do mundo o outro paquerando aqui o outro aprontando ali o outro estudando ali meu Deus como é que nós vamos fazer para reunir não é e dentro das vinculações das desvinculações o processo é sério gente não é então nós precisamos nesse momento e eu gostaria de falar como mineiro de ser cuidadosos aprender aqui em Belo Horizonte está fazendo um frio mas um frio eu estou me sentindo como se estivesse na Europa então aí em Londrina né aí no sul do país porque há quanto tempo que não faço frio aqui então essa época é boa porque mineiro já logo já fica pensando uma sopinha à noite num caldinho reconfortante né é e de repente a gente aprende aqui em Minas que que o caldo a sopa quente você não pode tomar no meio você tem que tomar pela beirada né alguns da roça chamam de berola vai lá na berolinha ou no cantinho do prato outro dia eu falei pra minha filha minha filha toma a sopa no cantinho do prato aí ela falou assim mas papai o prato não tem canto ele é redondo né ou seja tem que ser lá no cantinho porque lá esfria primeiro agora aqui no meio meu amigo você vai queimar a língua e queimar a língua significa que você vai perder o paladar do resto daquele caldo reconfortante que nós estamos preparando pra tomar quando a gente desencarnar lá em nosso lar não é só pra gente dar uma criar um movimento aqui fraterno alegre nesses nesses instantes que antecedem o final não é esse momento que antecede o final do nosso programa amor e sabedoria de Emmanuel pra que a gente possa ter o carinho ter a dedicação nos esforçarmos mais por cuidar da nossa família o centro essencial dos nossos reflexos eu gostaria de convidar a vocês pra que nós possamos na próxima semana dando continuidade ao estudo nós vamos retomar na questão de número 7 que precisamos para vencer na luta doméstica é um assunto que vai abrindo pra nós reflexões e aprendizado e eu gostaria de pedir a permissão de vocês pra encerrarmos o nosso estudo da noite trazendo uma página de muita sensibilidade muita sensibilidade de meimei através da mediunidade abençoada de chico xavier no livro pai nosso a lição é intitulada algo mais uma história um crente sincero na bondade do céu desejando aprender como colaborar na construção do reino de Deus pediu certo dia ao senhor a graça de compreender os propósitos divino e saiu para o campo de início encontrou-se com o vento que cantava e o vento lhe disse Deus mandou que eu ajudasse as sementeiras e varresse os caminhos mas eu gosto também de cantar embalando os doentes e as criancinhas em seguida o devoto surpreendeu uma flor que inundava o ar de perfume e a flor lhe contou minha missão é preparar o fruto entretanto entretanto produzo também o aroma que perfuma até mesmo os lugares mais impuros logo após o homem estacou ao pé de grande árvore que protegia um poço d'água cheio de rãs e a árvore lhe falou confiou meu senhor a tarefa de auxiliar o homem contudo creio que devo amparar igualmente as fontes os pássaros os animais o visitante fixou os feios batráquios e fez um gesto de repulsa mas a árvore continuou estas rãs são boas amigas hoje posso ajudá-las mas depois serei ajudada por elas na defesa de minhas próprias raízes contra os vermes da destruição e da morte o devoto compreendeu o ensinamento e seguiu adiante atingindo uma grande cerâmica acariciou o barro que estava sobre a mesa e o barro lhe disse meu trabalho é o de garantir o solo firme mas obedeço ao oleiro e procuro ajudar na residência do homem dando forma a tijolos telhas e vasos então o devoto regressou ao lar e compreendeu que para servir na edificação do reino de deus é preciso ajudar aos outros sempre mais e realizar cada dia algo mais do que seja justo fazer o senhor o senhor jesus no seu evangelho afirma quando alguém vos pedir a capa dê também a túnica quando alguém vos pedir que ande uma milha vá com ele duas a primeira milha a capa nós podemos aqui adequar dizendo que a lei de justiça que se revela soberana nos convidando a ações produtivas para o engrandecimento de nós mesmos diante das leis aprendendo as lições e recordando a cada passo para nos preparar para um movimento seguinte que é a lei do amor jesus nos propõe a fazer sempre algo mais porque no algo mais nós esquecemos de nós mesmos realizando um tanto mais nós fazemos luz nas nossas próprias sombras portanto ensina-nos Emmanuel a aprender para servir sempre mais e melhor queridos amigos que deus a sua infinita bondade possa nos sustentar nos inspirar neste momento para que todos nós indistintamente sintamos a presença a magnitude do amor em nossas vidas que nos concede todos os recursos nutrientes todos aqueles elementos que balsamizam todos aqueles tesouros que nos ensinam portanto diante de tantas bênçãos por que questionar rebelar fugir sintamos a beleza para sermos gratos por tudo que deus nos concede principalmente o dom de viver o teu coração pulsa como pulsa o universo que possamos permitir que os nossos pulsos sejam uma forma de sustentação que as nossas mãos sejam sinalizadoras que os nossos ombros possam ser ancoragem que o nosso olhar possa ser uma forma de estimular que as nossas lágrimas possam significar consolo amizade alegria que o nosso coração possa se fazer luz porque enquanto a sabedoria é o caminho só o amor promove luz levemos a luz para os nossos familiares para os nossos amigos que possamos levar a luz para que a luz do Cristo ela se faça cada vez mais na intimidade de cada um pois só assim o reino de Deus se fará definitivamente nos domínios do próprio coração muito obrigado a todos por terem participado conosco de mais um programa amor e sabedoria de Emmanuel nós endereçamos o nosso abraço a toda a rede amigo espírita aos nossos companheiros das rádios fraternidades da nova fraternidade da rádio evoluir a todos os nossos amigos da FIAC aqui de Belo Horizonte que nesse momento vibram pelo nosso trabalho e a você que se encontra na sala falando do espiritismo na rede amigo que possamos estarmos cada vez mais próximos uns dos outros como cristãos vencendo as nossas diferenças pulverizando os preconceitos porque um só é o mestre a saber o Cristo a ele devemos nos curvar e amar nós juntos formaremos portanto um feixe de varas que há de ser a sustentação para o mundo da regeneração que está caminhando a passos largos portanto unidos estabeleceremos de uma forma mais eficiente para também nos unirmos com os nossos familiares nesse sagrado instituto chamado família cristã tenham todos uma boa noite tenham todos a paz a paz do senhor e que se for do merecimento e das nossas necessidades possamos continuar no mundo espiritual no momento do sono físico sob a tutela de Ismael o benfeitor espiritual do Brasil continuar a estudar a doutrina codificada pelo inesquecível precursor dos novos tempos Allan Kardec a doutrina espírita cristã muita paz até a próxima oportunidade que assim seja tchau